Então esse último aqui, esse time aqui é o time que quem fez, quem fez não, quem mostrou o time foi um youtuber chamado Osairos, tá? Ele pegou esse time aqui de um top 20 times que tinha lá na Ásia, se não me engano, ele acabou escolhendo esse time pra fazer o vídeo dele, tá? Acompanha o canal do Osairos também, ele faz um conteúdo do VGC bem legal também, tá? Aí é um time aí composto de o Wimsicott, o Wimsicott que é tanto pra Tailwind quanto pra Virup, é um Hilabum, peraí, é um Hilabum aí, dois golpes de grama Fake Out mais Protect, um Retrunch Shookaberry, um Zapdos de Sharp Beak, um Chifu Bendy e o Terrakion Life Orb, tá? Time bem ofensivão da massa mesmo, mano, bem ofensivão mesmo pra poder bater no ponto, tá? Então se bora usar esse time e ver se eu consigo usar o Terrakion pelo menos uma vez Porque faz tempo que eu não vejo o Terrakion, mano, bastante tempo, bastante tempo Vamos lá Mas enfim, temos o primeiro treinador aí, pra afetar o time de Terrakion E tem Sol A gente afetou esse time hoje? Bem, acho que sim, mas por conta do Tailwind que eu preciso trazer esse jogo Eu não tô tão com tanto medo, assim, do Sol em si Realmente não tô com tanto medo do Sol em si, mano A questão é só mais o resto das coisas Acho que o Zapdos é um grande Pokémon nesse jogo, junto com o Wimsicott A questão é quem mais eu trago Então, como ele tem... Eu tenho um jeito de parar o Trick Room? Caso queia? Tá, eu vou inverter a jogada Eu vou começar de Terrakion mais esse bicho, porque se começar o Trick Room eu arrebento Vou trazer os hábitos, que eu acho que os hábitos vai ser uma boa esse jogo Vou trazer um jogo só por causa de Sucker Punch mesmo E vai ser isso É outro time que eu não tenho controle de... Caso o cara queira dar Sleep Powder, velho Não tenho o que fazer, por causa de queira dar Sleep Powder Se ele quiser dar, eu vou ter que tomar Simples assim Será que tem como eu dar Tailwind e o Beat Up? Se preciso E aí começou com o Porygon 2, então... Fui certo No quesito Adivinhar o Trick Room O ruim É que com certeza ele trouxe o Turkle E a gente tá no 50-50 Se eu dou o Tailwind E o Protect Na troca dele pro Turkle Eu me saio melhor nessa jogada Agora se ele der o Trick Room mais o Protect, a minha vontade é dar o Beat Up, mano Quer saber? Vou dar o Beat Up no Terracion E vou dar o Max Knuckle no Porygon Só please não seja Sleep Powder Não acerte o Sleep Powder Só não acerte o Sleep Powder, pelo amor de Deus, mano É a única coisa que eu peço Não é, pedi demais também Mas... Ah, por favor Faça essa Tá, ele deu o Dynamax e não trocou o Porygon Logo ele vai querer trocar dano com a gente Questão é se o Terracion aguenta Eu não sei Se aguenta ou não Eu realmente não sei se aguenta, mano Eu não sei se o Terracion aguenta o Venossaur, velho Se aguentar, perfeita Tem o Indy no outro turno e arrebenta o Venossaur, mano Agora, se não Apesar que como eu tava mais 4 Acho que a melhor jogada era ter dado o Golpo de Pedra mesmo Que eu acho que matava o Rotun, né E aí aumentava minha Special Defense E a gente conseguia lidar com o Venossaur, velho Aí eu quase garantia que ele sobrevive o Golpe do Venossaur E o Porygon já era Nossa Senhora Eu só tenho mais um turno vivo Ai, Jesus Eu só tenho mais um turno vivo O Golpe de Pedra era a melhor jogada Matava o Porygon Invocava o Sand Aguentava a porrada Caralho Eu não tenho muito o que fazer aqui Eu vou ter que atacar, velho Mas o Sucker Punch vai vir na cara do meu bicho e vai cair Exato Não tinha muito o que fazer nessa situação E agora tem o Venossaur de Sangue Cheio do outro lado O Chifo ainda é Focoseste Cacete, mano Porque dado o Golpe de Pedra me salvava o jogo Eu não estaria na range do Chifo Nem do Baile Lash Conseguiria atacar Aí foi vacilo, mano Foi vacilo Foi vacilo, foi vacilo, foi vacilo Foi vacilo Tá Mas eu acho que ainda não tá perdido Acho que ainda não Vamos com muita calma agora Vou dar o Tail Wind E vou dar o Detect aqui O último turn do Dynamax O Chifo já tá quase morto E o Zap desameaça o Venossaur feita a gota E aí caso ele mate ou um Zicote Sobra o Urshifu E o Urshifu Choice Band Detect Então no Zap Uma coisa que eu esqueci Que o Urshifu pode passar Protect Ah, ele deu Protect também Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Esqueci que ele pode passar Protect E a gente acertava os Abyss de qualquer maneira O Scott caiu, mas fez o trabalho dele Os Abyss ainda tá de sangue cheiaço Menos o Vine Lash Chegamos ao derradeiro ponto Que é o ponto em que eu clico o Wicked Blow Mais o Hit Wave E rezo Pra acertar E rezo pra acertar É o derradeiro ponto Eu tenho que acertar os dois Não tem nem opção Se eu errar um deles Já eu praticamente perco o jogo Sucker Punch no Zapdos Hit Wave Já era Urshifu E aí não tem Protect Aí ele esquece que o Urshifu também ignora Chablau Chablau É, e aí sobra o último Pokémon Tem o Indy em pé Último Pokémon contra Zapdos E contra Urshifu Urshifu bend ainda por cima Se o último for o Turkle Se o último for o Turkle Como é o Turkle Eu não duvido Que ele sobreviva aos dois E por conta de estar no sol Ter um golpe de fogo poderoso Eu tenho medo De ele conseguir matar os dois E ganhar o jogo, mano Eu realmente tenho esse medo Apesar que não Tirou tudo isso Nossa senhora Rapaz do céu Ok Tá, a única falha Falha nesse jogo Foi não ter dado golpe de pedra Porque mais quatro Eu acho que matava o Porygon Em Dynamax E aí aumentava o Special Defense Aguentava melhor o Venossaur Naquele turno Eu teria morrido Com o meu Terrakion Aí o jogo teria sido Totalmente diferente Mas Tenso, mano Tenso, tenso, tenso Tem mais um treinador Franz VGC Opa Isso aí pelo jeito manja Pelo jeito manja Pelo jeito manja Tem o Cavalo Fantasma Cartana Rotun Motors E uma galera Embora o Hilabum Consiga lidar com o Rotun E com o Mamus Line Com o resto Fica meio complicado Gosto da ideia Do teu Indie Problemas São os demais Pra lidar E o Terrakion Apanha pra três Pra três Pra três Pra três Eu não gosto desse Não gosto desse lead Também, velho Ah, cacete Acho que o Zapdos Acaba sendo a melhor escolha É, velho A questão é quem trazer atrás Você e Só não é um jogo Que eu posso clicar Close Combat Por conta do Cavalo Trago o Terrakion Então O Hitran Não Vai De novo O Timer Mictrolando Pelo amor de Deus Rapaz do céu Eu acho que deu tempo Acho que deu tempo Quase, quase, quase Não dá tempo Vamos ver qual vai ser O lead dele Vamos lá E cartando Então ok Ok Por enquanto Sussa Por enquanto Sussa Surge Vou só dar uma Recapitulada No time dele Ver se tem entrada Pro meu golpe de grama Se não tiver Vou fazer aqui O Chino Não tem entrada A grama dele Tá em campo Que é a Cartana É a Cartana Entrada de grama dele Ok Então vamos dar um golpe De grama aqui nele Eu acho o Maxer Stream Melhor que o Maxer Stream O Max Flair Será que é o bastante Acho que é E eu quero o controle Da Speed De cima da Cartana Eu não acho Que o Mammuzine Mata a gente de volta Esse Mammuzine Só vai dar trabalho Se for E eu não duvido E eu não duvido Puta A Cartana Pode ter Váquio Wave Mano Caralho Será Velho É Váquio Wave Cartana E o Váquio Wave Mammuzine Não Ok Focus 7 Mammuzine Tá justo Smart Strike E o Maxer Stream Jesus Jesus amado Jesus amado O coração dessa hora Vai na boca Vai na boca Vai na boca Vai na boca Porque se ele dá o Dynamax Aguenta o Grass Glide E talvez aguente O Maxer Stream Ele devolve o dano nos hábitos Eu perco o meu Dynamax Ele ainda tem o dele Vai ser complicado Vai ser complicado Mas enfim Entrou Moultris Moultris em campo Não quero ativar o Wicked Nesse Polo Nesse bicho Mano Realmente não gostaria Não Vamos fazer o seguinte Vou dar só o Widge Hammer No Moultris Acho que vou dar o Maxer Stream Na Cartana Protect no Moultris Ok Se eu soubesse Que ele ia dar Protect Tinha dado golpe Mano Tinha dado golpe Que agora eu só tenho mais um turno de Dynamax O bom é que é o turno que eu acerto ele com força total O ruim É que pode ser o Wicked Nesse Polo Eu realmente não quero enfrentar um Wicked Nesse Polo O próximo Wicked Nesse Polo Eu realmente não gostaria Mas eu também não vejo muita opção Olha o Wicked Nesse Polo Olha o Wicked Nesse Polo Olha o Wicked Nesse Polo Eu já tô vendo já Olha o Sal 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 Olha o Alive Switch vindo Ah não Ah não Só foi pra dentro Isso é ruim Isso é ruim por conta de Meu Hillabum cair E eu não consegui bater no Rotun Mas caralho Ah tá explicado Não foi de graça Não foi de graça Não foi de graça Tá explicadíssimo Porque caiu Não foi de graça Não foi de graça Explicadíssimo Porque o bicho caiu numa só E chutou o roteador Eu também chutaria Porque o Moltres ia pegar a kill Embora ficasse baixa Porque ia ganhar a Berserk E talvez o Wicked Nesse Polo E talvez o Mestre